Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Atelier Isabela Fernanda. E no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês uma encomenda que eu acabei de finalizar. Hoje os fios estão arrematados, gente. Eu sempre mostro para vocês antes até de arrematar os fios, né? Hoje eu já deixei aqui tudo prontinho e vim mostrar para vocês mais uma encomenda finalizada. Eu fiz aqui esse jogo, a passadeira, que é o jogo de cozinha. A passadeira, essa passadeira aqui é a passadeira Gabriela. Eu fiz ela e fiz também os dois tapetinhos, que é para formar o jogo de cozinha. Eles ficaram assim. Coloquei aqui em cima da mesa, que é para vocês verem melhor. Ainda tem um fiozinho aqui, faltou arrematar só ele. Esse jogo de cozinha, eu fiz ele todo no fio número 6. Trabalhei ele todo com o fio número 6. Usei aqui a cor crua e coloquei esses detalhes aqui em rosa, em azul, para vocês verem que dá para vocês utilizarem as sobras de fio que tem em casa. Se você está fazendo peças à pronta entrega, vai fazendo e colocando uma carreirinha só de cada cor que você tem aí um restinho só na sua casa, que dá para aproveitar bastante as sobras de fio. A minha passadeira, ela ficou com 1,10m. Eu já fiz uma passadeira dessa cor, uma outra cliente viu, gostou bastante dessa combinação. O que é que vocês acharam? E me pediu para fazer o jogo completo. Então, a minha passadeira, ela ficou com 1,10m de comprimento por 43cm de largura. Ela ficou bem grande, gente. Estou vendo mais um fio aqui, parece que eu não arrematei tudo. Faltou arrematar dois fios nesse tapete, mas eu arremato já. Então, ficou assim. Eu estou apaixonada por ela. Eu gosto muito desse modelo, porque ele fica bem grande e dá para vocês brincarem bastante com as cores para fazer uma carreira de cada cor, é toda de uma cor só, com bico diferente. Dá para ter várias ideias. Os tapetes, ó, fiz aqui os dois tapetes. Ficou com 68cm de comprimento. Então, ele ficou um comprimento maravilhoso. Eu gosto bastante desse comprimento e ficou com 43cm de largura. Mesma coisa da passadeira. Então, esse joguinho aqui é um joguinho três peças, como vocês podem ver. Eu vendi ele a 160 reais. Eu acho que foi um preço bom. Os tapetes, eles são grandes. Então, vocês sempre me pedem dica de valor. Eu vendi a 160 reais, ó. Como ficou o tapete. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Eu não sei se eu estou mexendo muito o celular, gente. Eu vou investir em um tripé. Eu acho que com um tripé vai ficar melhor, porque eu posso apoiar assim de longe, né? E vou mostrando para vocês. Mas, enquanto isso, eu vou fazendo assim. É... Olha só como ficou o tapete. Gosto demais desse modelo. E dá para vocês, como eu falei, usar muitas sobrinhas de fio. Então, esse jogo de cozinha aqui, eu vendi por 160 reais. Fiz também esse daqui, que é o jogo rapidinho com franjas, que vocês sempre veem aqui no meu canal. Às vezes, vocês podem até pensar. Ah, a Isabela só faz a mesma peça. Mas, eu estou mostrando para vocês a minha realidade, gente. Se eu estou vendendo muito essa peça, então, eu venho mostrar para vocês. E vocês sabem que, às vezes, a gente posta foto daquela peça naquela cor. A cliente ama aquela cor. Então, ela pede daquela cor também. Eu já fiz vários desse. Vende muito, 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 muito. Se você ainda não fez, faça, que vai vender bastante aí. Depois, vocês me falam aqui se vocês fizeram, se vocês conseguiram vender esse jogo. É o jogo de cozinha rapidinho com franjas. Ele ficou... A passadeira... Essa minha passadeira, ela ficou com 1,10m também. E os tapetes pequenos ficaram com 50... Eu acho que foi 50cm. Agora, eu não estou lembrando bem. Mas, eu já tenho a aula aqui no canal. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Esse tapete aqui está do lado avesso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ela me pediu a passadeira e pediu 3 tapetes iguais. Ó, então, foi um jogo 4 peças, esses aqui. Foi a passadeira e os 3 tapetinhos. Ó, ficou assim. Eu já fiz um vídeo pesando pra vocês. Falando quanto que eu gastei de barbante. Eu também vou deixar o link aqui. Com as 3 peças, eu pesei e mostrei certinho pra vocês. Então, ele ficou assim. Eu já fiz esse jogo na cor crua. Já fiz ele na cor azul. Gente, dá pra fazer de várias cores, né? Fazer várias carreiras também. Ele colorido, ele vai ficar muito lindo. E vocês já imaginaram a combinação dele? Amarelo com vermelho. O vermelho com cinza. Também fica lindo. Aqui, se fosse uma carreira de branco, uma carreira de cinza e uma carreira de vermelho. Ó, poderia ser assim. Eu até já fiz um jogo de cozinha de outro modelo que era branco, cinza e vermelho. Fica lindo. Se você não fez essa combinação, façam. Então, se você não fez esse jogo, façam que vale muito a pena. Ó, como fica. Ah, eu acho... Eu sou apaixonada também por esse modelo. Eu amo demais. Esse modelo, vocês me pediam muito. Um modelo que fosse rápido, econômico. Gente, esse jogo aqui, eu consigo fazer ele em um dia. Vocês podem achar que é exagero. Mas, se vocês sentarem pra fazer um tapetinho desse, mesmo quem é iniciante, vocês vão ver como ele é rápido de fazer. E é muito gostoso de fazer também. Esse jogo aqui, vocês sabem que esse meu jogo tá na promoção. Então, eu vendi essas quatro peças que foi, ó. O tapete. Outro tapete. Mais um tapete. E aqui, a passadeira. Eu vendi por 150 reais, essas quatro peças. Eu utilizei o fio número 6 pra fazer eles. Mas, tanto esse modelo, quanto esse modelo aqui, ó, do jogo Gabriela, dá pra vocês utilizarem o fio número 8. Ele vai ficar maior e vai ficar mais firme também, né? Tem gente que só trabalha com o número 8. Então, ó, eles ficaram assim. Amo demais. Passei valor pra vocês. Também fiz dois porta-copo. Tem um aqui, o outro tá ali. Eu não vou mostrar pra vocês. Mas, eu vou deixar passando uma foto aqui. E também fiz dois suplá. Que eu também vou deixar a foto. Foi o... Ele vai passar uma foto aqui na frente pra vocês. É... Foi o joguinho de duas peças de cada, né? Foi quatro peças. Dois porta-copo e dois suplá. Eu já tenho a aula do suplá aqui no canal. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Quando eu fiz ele na aula, eu fiz em cores... Fiz em degradê. Foi utilizando várias sobrinhas de fio que eu tinha aqui na minha casa. Esse aqui, eu ainda falta arrematar. Então, eu fiz dois joguinhas. As quatro peças, que foi dois suplá. O suplá ficou com 36 centímetros de diâmetro. Esse aqui, eu ainda não medi. Vou medir agora pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Ela me pediu um pouco maior. Até porque pra fazer desse... Aqui, ficou como se fosse uma flor, né? Olha, ele ficou com 15 centímetros de diâmetro. As quatro peças, os dois porta-copo. Ou porta-xícara, né? E os dois suplás, que são os joguinhos americanos. Eu vendi por 40 reais. O que vocês acham? Quanto é que vocês vendem aí na cidade de vocês? E uma outra peça que eu fiz, que ela também me pediu, o jogo de banheiro. Minha gente, tô apaixonada por esse jogo de banheiro. Ai, amo demais. Olha só. Aqui, deixa eu afastar aqui pra mostrar pra vocês melhor. Aqui é a tampa do vaso. Aqui é a redinha, né? Que vai. Eu acho tão linda a redinha assim, sabe? Antes eu fazia com os lacinhos aqui, mas eu acho que sim, tão mais prático e acho que fica tão bonito também. Então, aqui é a tampa do vaso, que é a parte da frente, né? Ela me pediu nessas cores que... Ah, vocês sabem que eu gosto muito de cinza, né? Eu acho que o cinza combina com tudo. E o cinza aqui com o laranja, ele combina muito, muito, muito. Fiz ele e fiz aqui os dois tapetes, que é o pé do vaso. Ó, o pé do vaso e o do pé da pia também, né? O da pia, o tapete do vaso e o tapete da pia. E aqui é a tampa do vaso. Esse daqui, eu já tenho a aula aqui no canal também. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É venda certa, minha gente. Façam que vocês vão vender. Dá pra usar muita criatividade e combinar várias cores. Eu já tenho aqui um vídeo onde eu mostro as minhas... Meus tapetes degradê, que tem várias combinações de cores pra esse modelo. Esse modelo aqui, eu faço muito, muito, muito. Porque eu vendo demais esse modelo aqui. Graças a Deus, ele tem uma... É, uma saída muito boa. Então, eu já tô falando muito, né? Vou passar valor pra vocês agora. É... Esses meus tapetes, eu fiz eles todos com fio 6 também. Ficou medindo 62 centímetros, os tapetes da pia e do vaso, por 42 de largura. E esse daqui, ficou... O total, ele ficou... 60... 60, não... 56 centímetros, contando com o bico. Então, é isso. Eu vendi esse daqui... Esse jogo eu vendi por 120 reais. Como a cliente não me comprou só isso, comprou outras coisas, então a gente tem que sempre ajeitar o preço, né, gente? Não pode vender barato demais, nem caro demais. Eu sempre tenho isso comigo. Então, é isso. Essas foram as minhas peças, as minhas encomendas. Sempre que eu termino a encomenda, eu lembro logo de vir aqui mostrar pra vocês, pra inspirar vocês, pra dar ideia, né? E pra vocês terem aí uma base de valor também, eu sei que vai ajudar bastante. E se você gostou desse vídeo, já clica no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque você vai receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Vem muita novidade por aí, gente. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!